Gente do céu, as cenas do apocalipse não param, olha aqui onde que eu estou Aqui o meu amigo Diogo, que é a pessoa de carros modernos Ele sempre vem aqui em casa com um carro moderno Outro dia ele veio aqui num Volvo, agora ele veio aqui num... Que que é isso aqui filho? C4 VTR C4 VTR, agora vocês imaginam eu, um senhor idoso dirigindo um C4 VTR Aí eu falo, vamos lá pra você ver como é que é Agora eu sei gente, porque que vocês ficam aí mal acostumados com um ar condicionado Andando um pouquinho no ar condicionado e quando entra num carro sem ar fica doido Ai, cadê o ar, meu Deus, está vendo que coisa Aí eu estou dirigindo esse carro aqui e estou vendo as minhas impressões E ele falou assim, que deu uma volta na limusina Falei, nossa esse carro não tem freio não Aí quando eu fui pisar no freio do carro dele aqui Aí eu descobri porque ele pensou que meu carro não tem freio Você diz que o pé não freio e o trem para na hora O volante é mole E tem uma velocidade grande que eu não corri nele não Mas eu senti no pé aqui que o trem corre Aí a pessoa fica achando que meu carro é ruim por isso Não falei que o carro é ruim não Não Eu dirigi o carro é bom Que coisa viu Então eu estou andando nesse veículo aqui Eu sei que vocês gostam de ver eu dirigindo outra coisa Mas o trem é bom que passa a marcha que vocês vivem Olha, eu vou mostrar aqui o volante do carro Olha o jeito que é o volante desse carro aqui O que é que você vai dizer? O que você vai dizer? Está gostando do carro aí? Não, é horrível Vai que eu gosto, vai que ganha meu Deus O carro desse é caro, mas não dá para consertar com alicate Não, o carro desse não é caro Mas não dá para consertar com alicate Não, não dá para consertar com alicate Olha que coisa interessante que eu vi nesse volante O volante mexe Só lá, olha aqui Que coisa diferente Olha que eu virei o volante aqui Eu pensei, nossa, o volante quebrou Olha o que eu gostei desse aqui Eu achei esse aqui bem interessante Mas a parte que eu mais gostei desse carro Foi essa aqui, olha Aqui, não tem aquele negócio gordo que tampa botoqueira aqui Olha lá Aí tem uma argelana aqui do jeito que vocês gostam E Deus abençoou que ele não comprou o carro automático E o carro automático tem que ser zero Que ano que é esse carro? 2008 2008 Olha que estamos a 42 Olha lá que coisa Vamos ver Olha ele Olha o tanco tema assim, menino Olha Por que esse carro é de 200 Nesses carros aqui é um perigo, gente O pessoal anda de 80 O pessoal anda de 20 Olha Vamos virar aqui Olha eu não vejo ninguém Olha o volante do trem molinho Vamos ver Vira com a mão só Que top Olha aí Nem precisei tirar a mão do telefone Deixa eu ver se vai na mesma marcha Vamos ver Vai Ah Ele queria pôr o terceiro de 20 na limusine ali O trem não foi É, mas o meu vai Passei de quarta ali Estava devagarinho Passou Olha, vamos ver É realmente Me esqueci de ser mal acostumado Então vamos dirigir esse aqui menos Porque esses trenquinhos costumam a gente mal Passei a quinta Olha que beleza Cadê a velocidade? Nossa, nós já estamos em 80 Oxê Meu Deus do céu Achei que eu estava devagarinho Por isso que é perigoso, tá vendo? A gente andando isso aqui pensando que está Que está Devagarinho e está correndo Mas é bom V Como é que chama isso aqui? C4 VTR C4 VTR C4 VTR Vocês imaginavam eu num carro desse C4 VTR? Por que você tinha esse montão de carro? Porque quando eu era adolescente Eu achava massa E não tinha condição de comprar Quando é agora Eu tenho condição de comprar Nossa Quando eu era adolescente Tinha vontade de ter um Del Rey Agora eu tenho condição de comprar Tá bom Desse jeito funciona Mas é bom Sou fã do Uno Nossa Deus me defenda Pelo menos Uno é tudo de bom Eu somo aqui gente Do jeitinho que eu sou fanático por Del Rey Ele é fanático por Uno Eu tive vários Nossa Nunca vi Pelo menos gasta pouco Pelo menos gasta pouco Não dá trabalho É É um carro bom É um carro que serve pra gente ir e voltar Mas ninguém te olha Mas tá bom Serve pra ir e voltar Tá bom Uno é tudo de bom Uno quadradinho Ó Deixa eu te explicar filho Eu recomendo Uno quando você não tem dinheiro Tá bom No meu caso também Se você não tiver dinheiro Se você não tiver dinheiro Uno é um carro ideal Duro é quando a pessoa tem pouco dinheiro E quer comprar um Volvo Né? Deu certo por um tempo Deu certo por um tempo Não gostou não Eu não combinei com ele Azar nele Eu vou parar o carro né Vamos ver os carros por fora Ah tá Dizendo ele que não vai vender mais Olha aqui gente Que coisa interessante O que eu achei interessante nesse carro aqui ó Tem um negócio aqui Que parece um vidro Aliás é um vidro Tem vidro aqui E tem vidro aqui Isso aqui pra mim foi novidade Uma roda grande VTR aqui E aqui ó Olha lá Nos pedal do trem Original Olha lá ó Que coisa Interessante Vamos fechar Nossa mas tá tão curtinho Que coisa Esse aqui é carro pra jovem Você já é idoso Que coisa Nossa Ah e temos a vantagem Não é aquele câmbio automático de C4 Então acho que vai durar muito Tem uma listrinha aqui Que deve ser coisa de VTR também Certeza que Olha lá Então o que quer me ver dirigindo um carro esportivo Tá aqui E detalhe viu Pra dirigir um carro esportivo do jeito que vier e dirige Não é porque o carro esportivo que nós temos que correr Prossiga É sozinho Olha lá Olha lá Que interessante Ó Vocês viu? Olha lá Mexe pra lá Mexe pra cá Bom o carro esportivo tem que ser baixo né Nossa Olha aqui Impressionante uma coisa dessa Olha lá Olha lá a altura do trem Não é? Não é? Não é? Não é? É? É um bolo